Falta pouco para acabar essa varanda. Você que quer saber como se finaliza uma varanda de steel frame? Ah, o que falta? O que falta para acabar a obra? Como é a finalização? Estou te mostrando todo o passo a passo aqui no YouTube. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conheço também como dama do gesso. No mercado steel frame já há muitos e muitos anos, profissionais que foram mais de 1.200 homens, que eu já capacitei na minha empresa, tá? E agora são profissionais do Brasil todo, são meus alunos queridos, empresas. E aqui eu vim para a varanda, né? Eu pedi um help, pedi um help, você que está me acompanhando, né? Pedi um help de uma galera, de uns profissionais muito bacanas. É o pessoal da Hangar. Hangar é uma construtora muito, muito, muito antiga aqui de Salvador. Fizeram já incorporações, empreendimentos, coisas enormes, né? E eles quiseram mudar de mercado, eles quiseram mudar. E aí vai esse ponto, né? Isso é muito bacana, um construtor antigo com mais de 30 anos de mercado, tendo a visão, né? E eu falei assim, pô, Ricardo, pô, esse cara, gente, você não tem noção. Ele é aluno do FOP, do DPS, da imersão, do Bum, tá testando tudo, tá entrando de cabeça e já tá bombando, já tá começando a pegar negócios aqui, viu? Falei, Ricardo, vem cá, tô precisando de ajuda pra terminar a varandinha da minha tia. Manda uma galera pra mim. Menino, na mesma hora ele buscou os profissionais e veio. E eu vou mostrar agora os profissionais que ele tem. Inclusive, gente, tem uma mulher incrível! Mulheres montadoras. Yes! E vou te explicar, tintim por tintim, o que a gente tá fazendo aqui pra finalização da minha tia e quais cuidados principais que você tem que ter antes de acabar uma obra de steel frame. Então, ó, primeiro ponto que a gente tá fazendo. Lá em cima a gente já tem o nosso steel deck concretado. E aqui a gente tá fazendo a finalização. O que a gente tem? A gente botou o OSB, a gente tá com a nossa placa sementícia e a gente tá parapusando. Aqui a gente teve um problema de amarração. Eu dei bobeira e a equipe anterior que tava aqui, eles não fizeram amarração. Então, primeiro cuidado que você tem que ter. Você tem que fazer amarração das placas. E o que que é amarração? Essa junta não pode estar alinhada com essa junta. Você tem que fazer juntas descasadas. E aqui, no caso, a gente tem um perfil a cada 40. Se eu tenho um perfil a cada 40, o pessoal pulou uma casinha. Pulou um perfil. Deixou... Aqui não tem 40, não. Aqui tem um pouquinho mais. Deve ter 80. Não sei. Tô ruim de medida, viu? Então, eles foram e pularam. Então, nessa etapa aqui, a gente tá consertando a amarração do chapeamento. Eles vão estar finalizando. Eles vão estar finalizando aqui o chapeamento. E tem um detalhe importante que a gente tem que prestar atenção. Quando você instala a sementícia, você, às vezes, vai pegar uma quita e vai fazer uns recortes nela pra ela ficar justinha. E quando você faz isso, às vezes, aqui, ó. A membrana rasga. Então, o segundo cuidado que você tem que tomar é, se você tem a obra, tá? Com OSB e a sementícia e a membrana rasgou, você não pode simplesmente botar a placa por cima de onde rasgou. Aqui, você tem que fazer um conserto com a fita adesiva do material ou, então, com manta asfáltica alta adesiva. E é isso que a gente vai fazer. Nesses pontos onde o OSB tá exposto e não pode ficar aparente junto com a membrana, o que que a gente vai fazer? A gente vai botar a manta asfáltica para proteção. Aqui, a gente vai terminar também de fazer os aparafusamentos. E lembrando que a gente tem que tomar cuidado e usar os parafusos de sementícia corretamente. Quando você vai aparafusar a sementícia no teto, tem que trabalhar em dupla de dois. Né isso, gente? Então, tem dupla de três. Então, a gente tem que trabalhar em dupla de dois. Por quê? Fica um segurando e o outro aparafusando. Lembrando que essas placas são um pouco mais pesadas do que as tradicionais. Tá certo? Mas aqui, a gente tá trabalhando com a placa da ProFork. É bem leve. É mais leve até do que de outras marcas. Então, eles vão terminar de fazer esses arremates, esses aparafusamentos. Em seguida, a gente vai estar fazendo o Base Coat com... Essas cantoneiras aqui, que se você não conhece, a gente vai mostrar para vocês já, já como funciona. Então, todos esses fechamentos a gente vai estar fazendo, esses arremates. E depois, logo em seguida, a gente vai estar iniciando com o Base Coat. E olha que bonitinho. Você vê que isso que é construtora, né? Isso que é profissional. Galera uniformizada, bonitinha, de capacetezinho. A gente fica bem feliz quando vê assim, né? E até uma dica para você. Você que tem empresa de drywall, steel frame construtora, isso daqui muda essa apresentação, muda essa percepção do cliente. Isso aqui passa profissionalidade. É um negócio diferenciado fora da curva. Diferente daqueles pedreiros tradicionais que a gente tá acostumado, né? Então, saiba, se você tá trabalhando com um sistema inovador, entregando qualidade e diferenciação, a sua equipe tem que representar o mesmo. Diferente daqueles pedreiros tradicionais que a gente tá trabalhando com um sistema inovador. E aí, é isso aí que eu gosto dessa placa. Tá vendo? A gente corta no estilete. Como ela tem essa fibra, esses cabelinhos, ó, fica bem prática. No disco vai mais rápido, né? E esse cara aqui já deu o pulo. É disco o que a gente usa na Makita? É disco de quê? Conta aí. Disco de piso. De piso? É. Melhor disco que tem para cortar. Piso cerâmico aí. Piso cerâmico. 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 Tchau, tchau. Então, não dá bobeira, clica aqui embaixo e saiba um pouco mais sobre a nossa imersão agora, que eu tenho prontamente alguém pra estar te atendendo no WhatsApp ou então dê a página lá com todas as informações. Grandes beijos, a gente se vê por aí. Tchau, tchau e até a próxima.